Olha o que eu estou indo para ficar nesse lugar gente. Comendo a bananinha. Estou com fome. Estou treinando minha sogra a um só. Estamos de aperto. Eu mandava 10 km. Estou brincando. Os 3 são. Né? Isso. Tá. É uma bolsa. Estou levando uma bolsinha. A Sandra deu. Olha que poeira. Olha que poeira. É isso aí gente. Olha o dia que lindo. A Maria está ali no carrinho. E aí? Um bolinho só de lixo. Vou levar na mão para jogar no lixo. Para jogar no carro. Para jogar no lugar né gente. Ainda estou fã. Estou com gripe. Gente aqui eles produzem biquínis. Olha o biquínis perto de casa. Legal né? Olha o céu lindo. Era bigode. Ele fica. Delegacia. Opa. Delegacia. E aí não é gostoso andar de pé gente. Faz tempo que eu ando assim. Aqui fica uma oficina. Faz tempo que eu ando de pé. O sol está chorando a minha cara. Não é gostoso. Sei lá. Faz muito tempo que eu ando de pé. Tão longe assim. Não é gostoso. Vou desligar que tem gente ali. Gente vou mostrar uma creche para vocês ali ó. Quando eu for para o armário. Acho que não vou por aqui. Fica meio longe de casa. Olha lá ó. Está vendo ali? Aqui ó. Vou mostrar direito para vocês. Lá do outro lado. Para vocês. Aqui é um ponto de ônibus. Mas vou por ela lá do outro lado gente. Ficar de casa. Rapidinho. Para chegar lá. Mas vou ter que ser obrigada a colocar né. Lá no outro ano. Acho. O ano que vem. Ai gente. Cansei. Quase chegando. Ó gente. Aqui ó. A creche. Gente. Tô fazendo a música com minha sogra. Um carro na água. Com. Carne unida. Abobrinha. Delícia. Ó. Saladinho de tomate. Eu vou arrumar a mesa daqui a pouco. Tá? Maria tá fazendo um vídeo gente. Como toda criança normal. Então. Tô terminando aqui. A gente volta. Tá? Tchau. 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 Gente. Aquela ali, olha que fina, né? Olha. Estamos aqui e estou indo embora já. Olha aquela flor ali na frente. Não dá para vocês verem, né? Parece que está muito longe. Mas, gente, é uma flor linda. E estou indo embora. Ah, gente, vou mostrar a creche que eu ia pôr o marinho. Vou pôr no caso. Olha, gente, pera aí. Filha, não pode jogar essa flor? Olha que uma flor tão linda. Não é, meu amor? Não pode jogar flor. Na casa tem flor. Bom? Ai, que linda, tem uma flor. E aí, Té, estou chegando em casa. Já vou espalhar esse vídeo. E, gente, não esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like de vocês para ajudar eu, né? Chegar no ciclo de inscrito. Ontem eu fiz a live, mas não deu, gente. O computador estava travando demais. Então eu vou botar esse vídeo hoje no ar, se Deus quiser. Tomara que ele tenha ficado pequeno para ir logo. E, mas desculpa, gente. Obrigada a vocês todas que apareceram lá. Mas me desculpa de coração, tá? E agora eu vou chegando em casa, lavar meu pé. Gente, olha a cor do meu pé. Estão vendo? Sujeira. Ó. Ó. Quanta poeira que está aqui. Muita poeira. Quanta poeira mesmo. Eu cheguei em casa, gente. Como eu estava falando, eu estava na rua. Tem meu vídeo lá, mas não ficou muito legal. Vou deixar ela aqui, fazer uma amada Maria. Gente, eu estou com gripe. Mas eu estou bem, graças a Deus. Obrigada pelas mensagens maravilhosas que vocês deixaram no último vídeo, né? Para ver melhoras para mim. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, foi essa orelha que eu furei com alfinete, ó. Está vendo? Mas aí eu voltei na farmácia e furei com um farmacêutico, né? Ele furou para mim. Ó. Eu furei, gente. Que loucura, né? Furei a orelha com alfinete. Mas é isso, gente, ó. Vou fazer uma amada Maria. Vamos lá, filha. É perigoso. Dá a mão para a mamãe. Vamos ver a carne. Olha a carne que a mamãe vai fazer mais tarde na janta, ó. Está descongelando aqui, ó. É, carninha. Olha lá. Senta ali no sofá para a mamãe. Preparar a sua mamar. Mãe. É isso aqui, mãe. Vou arrumar aqui. Fazer mamar. E... Eu vou encerrar. Tchau.